Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um passo a passo aqui fazendo barradinho em fralda, mais uma fralda, já é o quarto vídeo e o quarto modelo que eu estou passando aí para vocês como colocar barradinho em fralda, as meninas que está iniciando aí, tem vários modelinhos, tem várias formas, cada artesã costura e faz do seu jeito eu estou fazendo esses vídeos porque tem umas amiguinhas que me perguntou, me pediu para fazer para lá ver como que eu faço, por isso que eu estou fazendo, então aqui eu tenho a minha fraldinha já está pintada, já costurei ela aqui dos lados, peguei uma fralda grande, cortei ela no meio aí ela ficou duas fraldas de 35 centímetros aqui ó, está vendo? A fralda grande ela é de 70 por 70 cortando ela no meio vai ficar 35, duas fraldinhas de 35 centímetros, se você quiser fazer quatro aí você corta a fralda de 70 por 70 em quatro fraldinhas, corta no meio, depois vem cortar aqui eu não gosto, eu gosto de fazer a minha fraldinha assim para ficar bem encorpada, bem legal, está vendo? aqui em cima não precisa cortar, está ó, aqui ó, já está o acabamento feito, não precisa cortar porque eu já vi meninas que corta e depois vem e costura novamente, não precisa meninas, deixa essa parte aqui ó, sem cortar, corta só no meio mesmo e ó, se você está vendo a gás aí onde eu cortei cortei, dobrei ela, quem já viu os primeiros vídeos sabe do que eu estou falando se você não viu, vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui embaixo, a playlist dos outros três vídeos anteriores, tá? Coloquei do lado avesso, a minha pintura está aqui e já passei a costura tá aqui, aí cortei um pedacinho de tricolino de 37, porque como a fraldinha tem 35, eu cortei de 37 porque aí fica um centímetro para cada lado para fazer o acabamento, tá? essa daqui é de 37 ó, 37 por 7 não sei como eu vou costurar aqui ainda, vou fazer o acabamento aqui, então é 37 por 7 deixa eu ver se é 7 mesmo, para não falar errado para vocês, é isso mesmo aí aqui, ó, meu bico, eu já fiz o acabamento aqui nele ó, já passei a costura, tá? aqui, ó, aqui é o lado avesso, né, do bico, aí eu passei a costurinha aqui, ó dobrei assim duas vezes, passei a costura, do dois lados se você quiser fazer ele assim, ó, normal, assim você faz, corta do mesmo tamanho da fraldinha, 35 se quiser fazer um biquinho, uma preguinha bem pequenininha, deixa um pouquinho passando porque aí fica legal você fazer uma preguinha pelo menos uma preguinha para dar uma gracinha na fraldinha então, vamos lá costurar agora ó, como a minha fralda já está costurada aqui é minha etiqueta como a minha fralda já está costurada, né, eu já adiantei eu vou só desvirar aqui, ó, minha fraldinha, meu saquinho tá vendo? ó, fica um saquinho, meninas, ó fica um saquinho aí eu vou ali no ferro, pra quebrar bem aqui a costura, pra ficar legal, aí eu vou passar no ferro já passei no ferro eu gosto de fazer assim, quando é fraldinho, que tem essa costura por dentro e tem que desvirar e que amassa, aí eu faço isso, eu passo no ferro pra depois continuar aí agora eu vou pegar minha fraldinha, que está do lado avesso vou pegar o biquinho, que está também agora do lado avesso, a costura está pra cima da fraldinha e o lado direito ficou pra cima, ó, tá vendo? que o bico tem o lado direito e tem o lado avesso, né, pessoal e quando a gente faz a costura em volta dos lados do bico aí se torna o lado direito e o lado avesso então o lado avesso eu coloquei pro lado avesso da fralda será que deu pra entender? aí eu deixei a quantidade de bico aí só pra fazer duas preguinhas, tá, ó vocês viram aí, eu fiz duas preguinhas coloquei o alfinete se você quiser deixar mais preguinha, você deixa mais tecido agora eu vou pegar o tricoline e vou colocar em cima do bico é uma camada aí, é um sanduíche de tecidos aí, ó, tá vendo? o tricoline do lado direito ficou pra cima do lado direito do bico e o lado avesso pra cima, tá? então é isso aí, agora eu vou passar uma costurinha espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar aí, pessoal já passei a costura aí vou tirar o meu alfinete pra mim poder passar no ferro pra quebrar bem aí a costura, né pra poder finalizar esses biquinhos é muito rápido de fazer eu acho que o único bico que, o único barradinho de fralda que é é mais, é, demora mais é quando é com viés vocês vão ver tá vendo? aí agora eu vou virar o tecido o tecido tricoline pro lado de cima vou passar no ferro meu biquinho ficou com duas pregas, tá vendo? se você quiser deixar mais, você deixa mais tecido aí pronto, vou passar no ferro pra quebrar bem aí essa costurinha aí, ó pra poder finalizar costurando ele em volta mas aí vocês vão ver na hora que eu estiver costurando aí, tá, pessoal? aí vai tá prontinha a minha fralda é só costurar agora fazer o acabamento vou colocar minha etiqueta se você tem etiqueta, você coloca etiqueta que é bom sempre tá com etiqueta, né se você tiver ó, passei no ferro aqui eu já dobrei coloquei pra dentro aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó será que tá dando pra vocês verem aí? deixa eu aumentar a aqui um pouco pra vocês verem ó, vou pegar aqui, ó a sobrinha do tecido vou dobrar aqui, ó ó, tão vendo? coloca pra dentro aqui, ó viu? aí eu coloco um alfinetinho, né pra não sair e pronto aí agora eu vou passar a costura tão vendo aí? arruma bem vê se tá legal porque depois que costura pra ter que desfazer é chato demais viu, meninas? como que fica bonito fica um barrado assim que você não gasta muito deixa eu colocar assim pra vocês verem ó, deixa eu voltar até... isso deixa eu voltar aqui um pouco ó como que fica bonito aí se você quiser fazer um biquinho de crochê aqui em volta você faz se não quiser se não quiser tiver a máquina que dá pra fazer um ponto decorativo você faz o ponto decorativo se não tem e não sabe fazer crochê faz um ponto só mesmo reto aqui na máquina igual eu vou fazer e a fraldinha vai tá acabada vou colocar a minha etiqueta pronto tá pronta a minha a minha fraldinha, tá? aí eu vou passar a máquina e já vem e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto